Que lindo, eu não sei se você percebeu, mas ele me chamou de amargurada. Gente, muito obrigado pela conversa de hoje, eu amei demais estar aqui com o professor doutor Daniel Cidade. Se você ainda não foi assistir minha participação no canal da senhorita Bira, o algoritmo da imagem, você tá no erro. Eu queria começar esse vídeo comentando um pouco sobre essa participação e depois desenvolver um tópico específico que foi abordado lá, porque eu achei que vale dar uma contribuição extra, inclusive essa contribuição extra, ela é proveniente do fato de que a gente combinou as coisas da seguinte maneira, a entrevista ia durar uma hora. Claro que podia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, alguns minutinhos, mas a ideia era fazer uma entrevista de uma hora, a gente ia abordar uma série de tópicos, onde eu tive muita liberdade para sugerir os tópicos, inclusive, agradeço por isso, mas no final ia ter que propor alguma coisa, porque a conversa surge de uns vídeos que o Bira fala que nós não vamos vencer. Foi uma das pessoas que reagiu a isso dizendo que esse pessimismo era algo problemático, e de fato eu considero esse pessimismo algo problemático, mas então vem aqui dizer o que fazer para quem está pessimista, e eu achei extremamente justo, achei muito interessante, inclusive me preparei bastante para isso, tive um tempo aí para me preparar, tive um tempo para ser otimista, e para responder então, né? Eu tinha esse pepino que é no mundo de hoje, ser otimista e responder o que fazer. Isso fazia parte das regras do jogo, e fazia parte das regras do jogo que a live fosse de apenas uma hora, então obviamente eu não teria como trabalhar detalhadamente cada assunto. Eu agradeço o Bira então aqui pela participação, pela troca de ideias, foi muito legal, muito interessante, convido vocês, eu vou deixar de bandeja aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, você não precisa procurar, se você colocar senhorita Bira você acha muito fácil, o algoritmo da imagem, que é o nome do canal, mas eu vou deixar aqui na descrição, inclusive quem assistiu a participação, comente aqui também, pode comentar lá, comente aqui também o que achou, né? Eu agradeço os feedbacks, estou fazendo um vídeo para abordar um tópico que eu acho importante, que foi discutido lá, né? Abordar um pouquinho de maneira mais profunda, inclusive uma série de reflexões, mas eu posso fazer isso com outros tópicos também, se for o interesse de quem acompanha o canal, de quem está engajado, de quem comenta aqui nos vídeos, então recomendo realmente que assistam a participação, porque foi bem legal. O meu foco naquela participação, por que que eu fui lá, o que que eu queria dizer, qual era o meu foco naquela participação, era dizer que a esquerda institucional, a esquerda que vê uma esperança dentro do sistema, dentro do capitalismo, realmente não traz mais esperança, não traz possibilidades de realmente resolver alguma coisa, melhorar alguma coisa, a gente precisa se radicalizar. Eu fui lá porque eu queria falar sobre a necessidade da gente se radicalizar e discutir as possíveis estratégias dessa radicalização. Em algum grau eu acho que eu consegui falar uma série de coisas, em outro grau é óbvio que uma série de questões aí precisam ser melhor elucidadas e tendo como norte essa ideia de que a esquerda institucional não tem mais salvação, ela precisa se radicalizar, surge uma questão muito importante como fazer isso, mas surge também algo que é um pouco contraditório, como apontaram no comentário, alguém apontou nos comentários que o meu discurso era um pouco contraditório e eu entendo, eu entendo, não acho que essa pessoa assistindo a live, essa pessoa está errada. É claro que essa contradição ela pode ser diluída, é uma contradição muito real, que é a contradição de nós da esquerda radical, nós da esquerda que já sabemos que não existe salvação no sistema, porém também sabemos que não temos engajamento suficiente para derrubar o sistema. Você não vê as pessoas da esquerda radical falando que a gente tem que fazer uma revolução nesse momento, porque nesse momento todo mundo sabe que a gente seria trucidado. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribui no Apoia-se, pode me mandar um e-mail porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Então a gente precisa de estratégias de crescimento, estratégias de engajamento e discutir quais são, qual tipo de crescimento, qual tipo de engajamento e qual tipo de relações de poder que a gente precisa se envolver para poder mudar esse sistema. E daí o que acontece é que as próprias instituições burguesas, cujas cartas estão marcadas, instituições que não possuem salvação a longo prazo, essas instituições têm um potencial subversivo a ser usado. O próprio Bira, num dos vídeos que viralizou e que gerou toda essa polêmica, comenta do STF, por exemplo. É óbvio que o STF é predominantemente de direita e está lá para os interesses das elites. Mas muitas das pautas progressistas, né? A própria questão da maconha, do casamento gay e, dentre outras, muitas dessas pautas progressistas não passariam de jeito nenhum do Congresso, né? De jeito nenhum o Congresso é dominado pelo agronegócio, é dominado pela bancada evangélica. Então, assim, pautas que não passariam pelo Congresso, passaram pelo STF. Embora isso ainda seja muito reformista, o STF, o progressismo do STF seja muito reformista, ele é melhor que nada. Ele é melhor que nada e eu concordo plenamente que o STF é uma arma a ser disputada. E daí vem a crítica, então, por exemplo, de que a gente, embora o governo Dilma, o governo Lula, predominantemente, né? Que a gente está no terceiro governo Lula. Embora o governo Lula e um pouquinho do governo Dilma tivesse muito e esteja sempre muito com as mãos atadas pelo Congresso, porque o Congresso tem muito poder sobre o presidente, também é verdade que eles tiveram muitas oportunidades de nomear para o STF pessoas bastante progressistas. E se eles tivessem nomeado só pessoas bem radicais, bem de esquerda para o STF e a gente já tivesse, eu não pesquisei quantos, quem souber me diz, tá? Quem souber a quantidade de ministros que Lula e Dilma juntos chegaram a nomear para o STF? Eu devia ter feito essa pesquisa, eu sei, mas quem souber coloca aqui nos comentários. A gente já teria um STF muito mais progressista. O Lula botou o Zanin, né, gente? Eu não vou nem falar do Dino, que o Dino já é melhorzinho, mas o Lula botou o Zanin. Então, existem sim inúmeros potenciais de subversão ao sistema dentro da esquerda institucional, contanto que essa esquerda se faça de esquerda e saiba que ela joga o jogo das instituições, mas ela quer subverter as instituições. Então, essa esquerda reformista que não quer subverter as instituições, ela é um problema sim que a gente tem que bater de frente com ela. Você consegue entender que é diferente uma esquerda que está dentro das instituições, mas o objetivo é subvertê-las, e uma esquerda que está dentro das instituições e o objetivo é a manutenção delas, né? Uma esquerda, então, que quer distribuir as migalhas aos pobres e não superar a pobreza? Essa esquerda, ela é a melhor amiga da direita. É essa esquerda que faz com que a gente não consiga se potencializar, com que a gente não consiga crescer enquanto esquerda radical. A gente precisa entender que ela, embora seja uma inimiga menor do que a direita, ela é uma inimiga nossa. Então, eu não estou dizendo aqui que não é possível fazer o jogo dentro das instituições. A questão é, não é possível fazer o jogo buscando melhorar as instituições. O jogo dentro das instituições tem que ser um jogo no qual a gente busca a subversão, a gente busca destruir essas instituições para construir novas instituições que não vão atender aos interesses burgueses, mas aos interesses da classe trabalhadora, aos interesses das pessoas negras, das mulheres, da comunidade LGBT e de todo o grupo que está sendo oprimido pelo sistema. Eu acho que a partir disso fica um pouco menos contraditório o que eu estou dizendo, mas ainda assim, na live com o Bira, eu comento que, por exemplo, né? Se você tiver a oportunidade, torne-se juiz, torne-se, assumam cargos de poder. Eu falo, assumam cargos de poder. E comentaram, então, com razão, né? Que para as pessoas pobres, para as pessoas periféricas, é muito difícil assumir cargos de poder. Não é fácil passar num concurso para juiz, num concurso para médico, né? Imagina as pessoas periféricas assumindo cargos importantes na medicina, mudando o jeito de se fazer medicina. A gente tem um jeito bem desumano de se fazer medicina, né? É muito comum que os médicos olhem os pacientes de cima a baixo, tratem de maneira desumana, pensem muito mais em dinheiro do que na saúde, do que o próprio sistema, né? O próprio sistema poderia ser subvertido, porque a gente precisa colocar, sim, pessoas periféricas em cargos de poder e pessoas periféricas militantes, pessoas periféricas que vão estar exercendo cargos de poder da mesma forma que a burguesia exerce os cargos de poder. Porque a burguesia está colocando a ideologia deles o tempo todo nos cargos de poder. E vocês sabem disso. O simples olhar de cima a baixo uma pessoa mais pobre já é ideológico, já é colocar a ideologia nos cargos de poder. Então você tratar com a humanidade também é ideológico. Mas também não ter medo de falar as coisas. Você vai entrar num cargo de poder, você não vai ter medo de perder mais o cargo. Um juiz com estabilidade, ele pode ser comunista. Ele pode ser comunista. Um professor talvez não possa, né? Um professor... Fiz vídeo agora há pouco sobre o professor que foi demitido por ser comunista. Claro, não era um professor federal com estabilidade, daí você pode. Então dependendo de onde você está no cargo, você pode ou não pode ser comunista. Então por isso a gente precisa de pessoas, não só comunista, mas anarquista, radical, esquerda radical. A gente precisa de pessoas em cargo de poder de esquerda radical. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é muito difícil. E essa é uma das minhas contradições na minha fala. Mas é uma contradição existencial. Não é que eu não estou ciente dela. Porque para subverter o sistema, a gente precisa, em algum grau, cooptar o sistema para o nosso lado. E para cooptar o sistema para o nosso lado, o sistema precisa dar essa brecha e ele não dá. Então como a direita tem os recursos, tem o poder, tem a verba, tem o capital, fica muito difícil para a gente. E justamente por isso a gente precisa ser muito bom. A gente precisa ser cada vez melhor. Então dois motivos, tá? Um mais fraco, pelos quais as pessoas não acessam o sistema. Outro mais forte, tá? Eu vou comentar o mais fraco. O mais fraco é que muitas vezes as pessoas sequer se sentem dignas, sequer passa pela cabeça delas que elas podem acessar o sistema, que elas podem assumir um cargo de poder. Elas não vão se sentir confortáveis nesses cargos de poder, porque esses cargos de poder servem para exercer o poder e não para lutar por um mundo melhor. A ideia é que assuma mesmo assim. A gente precisa de pessoas que vão fazer o que tem que ser feito, tá? A gente precisa disso. A gente precisa ser estratégico. Então a gente precisa desse empoderamento cultural que precisa ser feito no dia a dia, na esfera do cotidiano. Mas esse não é o central. O central é a materialidade. O central é que falta verba. As pessoas periféricas têm que trabalhar para viver. O playboyzinho, o filho do burguês, tem o tempo todo livre para estudar, para assumir o cargo de poder. E ele vai fazer isso. E as pessoas periféricas não vão porque elas não têm essa materialidade. Esse é o principal problema e eu não tenho uma solução. Mas eu queria só dar uma alfinetada, assim. Não é uma alfinetada em ninguém. Uma alfinetada em nós de esquerda, no qual eu me incluo, porque eu não sou melhor que isso, eu não estou acima disso. Mas você já parou para pensar que a gente disputa muito, né? Cargo de poder, para botar vereador. Existe aí certa verba. Existe investimento de recurso para ajudar as pessoas com necessidade, né? Pô, vamos fazer doação, vamos fazer caridade. Mas esse dinheiro que a esquerda, em algum grau, consegue arrecadar para ajudar as pessoas em busca por um mundo melhor, a verba da esquerda não é zero, né? Tem pessoas ricas de esquerda, né? Tem pessoas ricas que dizem que querem um mundo melhor, que escrevem livros em busca de um mundo melhor, né? Vamos pensar uns Felipe Neto da vida, que tem dinheiro sobrando, né? Então, por que que uns Felipe Neto da vida ou alguma instituição que tem verba, que ajuda as pessoas, por que que a gente não está financiando pessoas radicalmente progressistas, brilhantes como tem? A periferia produz muitas dessas pessoas, a que a gente não produz é oportunidade para essas pessoas, é tempo livre para essas pessoas estudarem e assumirem cargo de poder. Por que que a gente não começa a se organizar também para isso, né? Por que que não passa pela nossa cabeça que a gente pode, por exemplo, financiar uma pessoa por dois anos, para ela estudar dois anos, e ela simplesmente vai estudar, e ela vai entrar num cargo de juiz, ela vai entrar num cargo de médico, ela vai se tornar eventualmente diplomata, desembargador, e mais uma série de coisas, porque não é só na política que está acontecendo o poder. Você está entendendo? E mais uma série de coisas, e essa pessoa, além disso tudo, ela vai ser militante, essa pessoa vai espalhar as ideias, não precisa ser militante vinculada a um partido, a gente precisa, a lógica do partido pode até existir, fazer parte da estratégia, mas a gente precisa ir além dela, tá? Não é só a militância vinculada ao partido, é a militância cotidiana que muitas vezes, se você comenta sobre ela, você parece um liberalzinho, você parece um pós-moderno que não quer mudar o mundo, mas a gente precisa dessa militância também, a gente precisa das micro-relações de poder para chegar até as macro, tá? Então a gente precisa de pessoas no cargo de poder, e isso precisa fazer parte da nossa estratégia. Eu sei que as pessoas de esquerda ricas são minoria, né? Mas se você é de esquerda e tem a oportunidade de financiar alguém, de ajudar alguém, para essa pessoa eventualmente assumir um cargo de poder, para essa pessoa eventualmente entrar no sistema e subverter o sistema, faça isso. Saiba que isso também é importante, é a partir daí que a gente começa a ancorar a coisa para poder mudar o mundo, para poder acabar com o sistema, para poder radicalizar as coisas. Então eu queria trazer essa reflexão que surge, que eu falo muito embrionariamente, de maneira que eu completamente deixei a desejar lá na live do Bira, eu queria trazer essa reflexão e queria inclusive dizer, né? Eu estou só dando palpite, eu não estou falando de nenhum pedestal, e queria inclusive pedir nos comentários, comentem mais estratégias para a gente subverter esse sistema, tá? E que passe por pessoas assumindo o cargo de poder sim, porque é isso, né? Para derrubar o poder a gente precisa de poder. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, até mais!